Não esquenta não Olha aí povo O estagiário tem uma Uma shadow Eu acho que o estagiário tá ganhando muito dinheiro Estagiário Olha o estagiário tem uma shadow Roxinha aqui gente, liga aí estagiário Liga aí, estagiário vai ligar a moto dele O estagiário não tem noção Das coisas que ele quer que eu dê uma volta Na moto dele, vocês tem ideia disso? Olha o shadow Aí ó, roncando grosso Deixa eu colocar o microfone aqui É cara A moto do estagiário vai ficar famosa Agora hein Olha o estagiário, ele virou aqui Olha gente, eu não sei nem dirigir isso aqui Estagiário, você é corajoso Mas Tudo bem né gente, eu vou fazer um bate e volta Você quer dirigir a Interceptor? É bem seguro Você quer pegar a Interceptor lá? Não Aí ó, eu dei a chave da Interceptor E o estagiário não quer pilotar Estagiário tem Noção das coisas hein Eu vou fazer um bate e volta com essa shadow aqui Deixa eu ver aí pertinho Aqui o Santos Paraty Eu vou pra Paraty com ela Ô estagiário, o tanque tá cheio? Tá cheio Você tem que ter enchido o tanque pra mim Ó louco hein gente Ó, quem diria hein Eu vou Eu deixei a chave da Interceptor com ele Como garantia, entendeu? Se eu não voltar ele tá com a chave da Interceptor aí É seguro né? É seguro né? É muito bem aí ó Vamos Testar essa belezinha aqui na rua Será que eu consigo pilotar? Ah, que medo hein? Ó Eita, radical hein? Ih, comprou a carta Pera aí Muita calma nesta hora Agora vai Rapaz, o que que dão é esse hein? Ó, precisa de força Não tem nada de direção hidráulica aqui não Cê é doido bicho Solta a vinheta Saudações azeitônicas aí minha gente Tô de xedão hoje Cê é louco cachoeira O estagiário é louco de ter me emprestado a moto dele hein Eita Será que eu vou me dar bem no trânsito com essa belezinha aqui? E aí, já deixa no comentário Você tem um xedão? Um xedão roxo aqui ó Parece o xedão do New Bank Mano do céu Esse retrovisor aqui embaixo Precisa acostumar pra ver hein Primeira vez que eu piloto um xedão gente Da hora né? Ó o rolo Ó o rolo Com o bichão Segura a pinhão hein É Primeiras impressões aqui Desse guidão Ele meio que engana cara Porque Você acha que a moto tá indo pra um lado Ela tá indo pro outro O banco dela é bem confortável O banco dela é bem confortável Dá uma puxada aqui Ó Boa Bichinha puxa hein Como o estagiário anda na minha moto dessa Minha gente É Vai bem pro trânsito Vai vai Anda bem Anda bem Tô curtindo hein É bicho Seja bem vindo aí gente Saudações elitônicas Você Que ainda não está inscrito no canal Olha só que bizarro Eu tô deixando ela aqui ó Ele acende a luz do neutro Mas não está no neutro Ai 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 Eu estagiário Eu tenho que arrumar isso aqui Estagiário Gostei do ronco É Se inscreve aí no canal Gente Ative o sininho Testando essa Shedona hoje aqui Da Ronda Shedona do Do estagiário Vamos testá-lo aqui no trânsito Olha só Olha só Tô me sentindo o próprio folgaço Hoje aqui velho Com Camisa xadrez Estiloso aqui Estiloso aqui na posição da Shedona Apesar que o folgaço é da Trainf É meu Mas é uma experiência diferente Fazer o mesmo percurso que eu fiz com o Harlan Outro dia aqui Eita Está em obras hoje Cara Mas para fazer curva com ela é bem bizarro Tem que acostumar bem É O lance aqui do neutro Não ser neutro Está realmente me deixando tenso Quando eu paro ela E eu aperto a embreagem Ele aparece no neutro É normal isso aqui? Eu não tenho a menor ideia É O bichinho freia bem aqui Gente Aparentemente É bem Invocadona Aqui A posição de pilotagem dela é boa Mas o guidão T Ele me força a ficar meio curvado assim Para frente É Diferente do que aconteceria Se eu tivesse com o guidão Por exemplo Um seco sovaco aqui Certamente estaria bem para trás O guidão dela aqui na Na curva Eu achei ele meio pesadão Assim Parece que sei lá O pneu está furado O O Foto de costume Ah A VS1 aí Que eu gravei Aqui no canal Motinha elétrica Se pega uma playlist minha aí De moto elétrica Tem uma A gravação minha Usando essa VS1 aqui da frente Vai dar super suco Mas é uma experiência Diferente aqui Gente Eu não vou Ficar abusando muito Aqui de Ó Louca Bichão Terra 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 Grosso Nego Achando que Ser doido Uma experiência Bem bacana Não sei se eu teria Para o dia a dia Não Essa aqui é uma Moto que realmente Me remete A estrada pura Cara Você tem a sua Shedona aí Você usa a sua Shedona No dia a dia Sua Shedona Tem algum apelido Shedona Shedona Manda aí nos comentários Que eu vou Fiquei curioso Agora Cara Esse lance Do neutro É muito bizarro Aqui Eu estou com a mão no embriário Se eu solto Ela não está no neutro Oi É um truque Do estagiário Para me derrubar Vou puxar a orelha dele Vou dar um tapa Na orelha seca Do estagiário Quando eu vou oritar É meu filho Está pensando aqui Quando esse vídeo For no ar Eu vou poder falar O estagiário Vai ser efetivado Eu não posso falar Nada para ele Mas ele já Quando esse vídeo For ao ar Ele já saberá Que foi efetivado Não Por causa da moto Obviamente Já estava aí Nos planos De isso acontecer Ó Vamos esticar Vamos esticar Esse Chega a moto Ele paga Dá nada Vamos esperar a moto Estagiário É Bicho É assim gente Ela puxa Tá Puxa bem Mas acho que Interceptor Dá pau nela Não é por nada não Opa Cara O guidão dela É pesado Será que Toda Toda A xeadona É assim Ô Tatum Impressa a xeadona Para fazer um teste Aqui meu filho Vê se eu sou a xeadona Desse vídeo Também Dessa aqui Você vai virar O guidão É pesado Para a dedéu Bem louco Eu passando aqui No meio da obra Sem noção Retrovisor do Você acostuma É Ela se ganhou É É Freio Freio é bom Diz o estagiário Que tinha Tinha Como é que fala Tinha revisado a moto Eu falei Cara Você revisa essa moto Não é sério Gente Mas esse guidão Aqui é muito estranho Acostumado Com Ciclística Das outras motos Mas tá bom Vamos Cortar aqui Para as imagens Dela Agora Vamos lá Estacionar o xeadão Aqui E vamos ficando Por aqui Mais esse teste Azeitônico De motos Diferentonas Estão equipadinha Vou desligar o xeadão Aqui Onde é que liga o xeadão Cadê a chave Do bagulho Agora Ih Rapaz Eu vou ter que Chamar o estagiário Aqui Que eu não sei Onde que fica A chave Dessa parada Aqui Não tô falando Sério Ai 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 Onde é que Então Algum lugar Ah Tá aqui A chave Muito bem Então Beleza Gente Deixa eu ficar No contexto Do xeadão Ai E Espero que tenham gostado Deixem nos comentários Se você tem um xeadão Se você Usa um xeadão Para o dia a dia Esse xeadão Aqui tá muito louco Hein Ó Show de bola Valeu ai Estagiário Tamo junto Moto Motorradio É isso ai Vamos lá Fui Até mais gente Logo mais Tem mais ai É É Ó Chave do xeadão Fui E aí Obrigado.